Aí não, aí não deixe não Aí não, aí não deixe não Aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão Eu gosto muito de você, lhe tenho admiração Entreguei só pra você meu coração Meu benzinho, pelo bem do nosso amor Não se sinta, por favor Aí não deixe não Não, não, aí não deixe não Não, não, aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão Aí não, aí não deixe não Aí não, aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão Não, não, aí não deixe não Não, não, aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão Aí não, aí não deixe não Aí não, aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão Não, não, aí não deixe não Não, não, aí não deixe não Se você deixar aí vai ter grande confusão